Agora a gente conta a história do Pedro Miguel. Ele foi atingido por uma árvore que caiu dentro de um parque e perdeu todos os movimentos. Já se passaram quase 10 meses e a família não recebeu nenhum apoio do poder público. Hoje a família se emociona ao ver que Pedro Miguel, contrariando as previsões médicas, já está em casa e vive sem nenhum aparelho ligado ao corpo. A parte cognitiva cerebral dele está em perfeito estado de funcionamento, entende tudo, brinca, faz piada, lembra de todas as coisas, de todas as pessoas, escolhe o que vai assistir. Toda a parte cognitiva dele está ótima, mas a volta para casa foi, para a gente foi um momento extremamente especial, de alegria. A gente já nota nele uma diferença, pela questão do ambiente, de estar aqui, do aconchego, a família toda reunida novamente. Então a questão emocional também melhorou muito. Foram cerca de 150 dias de internação. Na chegada ao hospital, o estado era gravíssimo. Pedro Miguel estava aqui, no Bosque dos Pinheiros, no Parque da Cidade, comemorando o Dia das Mães com a família, quando a árvore caiu. Ele estava deitado aqui no chão, chegou a ouvir o barulho, mas não deu tempo. Ele foi atingido por parte de um pinheiro de mais de 20 metros de altura. Ele sofreu uma parada cardio-respiratória. Por sorte, também confraternizava aqui um grupo de socorristas do SAMU. E foram eles que prestaram os primeiros socorros. E depois do acidente, a família teve que se adaptar à rotina. Como outro filho pequeno, Gael, não pode ficar sozinho, os pais se revezavam no hospital e em casa. Hoje, todos já estão juntos na residência e à espera da chegada da filhinha do casal. Só que em casa, a rotina ficou ainda mais puxada. Como ele não tem coordenação dos movimentos, não tem força, porque também foi atingida a medula, né? Então, ele é dependente para tudo. Ele não consegue, quando está coçando alguma parte do rosto, por exemplo, ele fala coça meu olho, por favor, coça minha sobrancelha, coça meu nariz. Outra preocupação da família é a conta do hospital. O plano de Pedro Miguel é de co-participação. E ele ficou cerca de seis meses internado. Esteve na UTI, passou por cirurgias e a família não tem condições de arcar com essa conta. Questionada, a mãe alega que nunca foi procurada pelos responsáveis pelo parque. Nenhuma oferta de apoio, de nenhuma espécie, de nada. E nesse sentido, o que eu precisei, que a gente precisou, que eu fui atrás, fui à cama, a resposta foi previamente um não. Foi um talvez, mas por um não. Quem tem contribuído são pessoas que cruzam o caminho da família. Os profissionais do hospital particular, onde ele ficou internado, se juntaram. E, de surpresa, doaram essa cadeira de rodas e uma de banho. Sem nenhum apoio do GDF, a família decidiu que vai recorrer à justiça. Porque aconteceu conosco, poderia ter acontecido com outra família, mas foi promissão. Foi uma fatalidade de promissão. E que o judiciário se comova nesse sentido, no momento de dar pra gente a provisão jurisdicional que a gente precisa, porque a gente precisa dessa assistência. Nós entramos em contato com o governo do Distrito Federal para saber se a família do Pedro Miguel vai receber algum tipo de assistência. Mas não obtivemos resposta até o momento. para o momento. Legenda Adriana Zanotto